Produtos Agora que você já sabe como receber e gastar os recursos do projeto, vamos falar um pouco sobre os produtos que vai entregar. Os produtos são relatórios que comprovam a execução do seu trabalho. Eles devem ser enviados em papel timbrado da sua instituição e assinados pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Atente para alguns detalhes. O repasse dos recursos está condicionado à apresentação e aprovação desses produtos. Entregando os produtos em dia, você vai garantir o recebimento das parcelas e vai estar apto a concorrer a outros editais do departamento. Caso os produtos sejam considerados insatisfatórios, o departamento vai solicitar informações complementares ou até mesmo a devolução integral ou parcial dos recursos. E também pode haver visitas técnicas para monitorar o projeto. Portanto, fique atento. E lembre-se, junto com os produtos, você vai ter que enviar também a fatura ou a nota fiscal referente ao valor da parcela a receber.